Tomei um 0x2 1x pra mim Tomei Boa, boa Tomei Tomei um 0x3 Tomei um 0x3 Boa, boa Manta rei de vocês, trabalha isso ai Vambora Vai, vai queira A esquerda, a esquerda Toma o NG, dá-lale! Toma o NG, dá-lale! Juega no NG! Vai, vai, vai! Toma! Chata aí atrás! Tá comido o bagno? Toma o bagno! Finalizo! Boa! Não, se tomei o delay, mano! Estou chegando! Boa, boa! É isso aí, mano! É isso aí, pô! É isso aí, ele! Boa, boa! É isso aí, mano! Deixa encarar a Messi! Está passando a Brasília, Brasília, Brasília! Cadê? Está passando a Brasília! Toma, toma! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Vai tomar de Brasília sim, eu estou avisando! Vamos comer um, mano! Bate! Vamos comer um, não! Vamos comer um, não! Vamos comer um, não! Vamos comer um, não! Vou morrer por aí! Já foi, já foi! Oxe, Deus! Não, não, não! Para aí, então! Calma, calma! Tem um cara aqui, tem um cara aqui! Tem um cara aqui com nós, Tomy! Tem um cara aqui com nós, Tomy! Costato com nós aqui! Toma, toma! Liu! Ai, olha aí! Não vai jogar pra cá não! Não dá! Toma! Dole, vento! Dole, vento! De cima da casa! Não, não, não! No mato! Tem outro time agora! Tem outro time agora! Tira! Tira! Um time! Ah! Não conseguiu! Tira! Toma! 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 Tem cara em cima! Tem cara em cima da carta! Tem direita! Tem direita! Tira! Tem um cara com o time! Tem outro time! Tem outro time! Tem outro time! Tem outro time! O cara tá aqui! Puta que pariu! Ele tá parando e virou pra mim! Tira! 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 Ele vai salvar todo mundo! Vai salvar todo mundo! Ele vai salvar todo mundo! Boa! 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 Toma, toma! Ah! Tem mais! Tem mais! Tira! �ando! Está chegando à esquerda! Cabão. Me businessman παando 20... Medio aperto 195, poda girar! Passe! Toma, toma! Hi. Acina. Passающa um cara lá... fira et Proflaaaa- Que bolo checha acabou! Andréita! Tem cara a tirar a pesca, valla a tirar eph crazinha damage Na�a! Flana acabou né. Falt! Ei! Seho estar marcando! Herá un trabalho! Ah, hay un Acadiloretena! Flying 50! Está correndo, está correndo Estou com o chão Estou com o chão Estou com o chão Vem, vem, toma Te cura, te cura Tome outro Estou com o chão Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Um tiro, um tiro, um tiro Um tiro, outro, um tiro Um tiro, outro, outro aqui comigo Um tiro, um tiro Um tiro, outro também Boa, boa, jogado, sai Tomei Não, não, não Ah sim, sem gelo dá, um gelinho você consegue salvar a viada É barred Tomou ou não? Estava com o chão Estava tomando de barred Tem cara esquerda também Você consegue deitar o barred, tome? Matei, matei um, chão Mira, está correndo um Toma outro Tem cara esquerda Tem cara esquerda, não Está marcado na... Tem cara abaixo Tira um, tira um Está vindo para a esquerda Está vindo para a esquerda Está marcado o gelo roxo Basta de ladra Sim, bajei um, bajei um, bajei um aqui Vou fazer granada, vou fazer granada Está salando aqui, chão Matei a gente, matei a gente Ah, chupou-me na pinha Tomou outro, tomou outro Último, está a 20 de via, chão Não tiro ele, dei menos 120 120 nele, viado Dejo 60 nele Está sendo rena, chão Ah, justo me viu, por favor Buena, um no mais Confio, Kino Só vou me aqui, acho Não, não Tem ninguém ali Mata ele, mata ele Cadê ele? Está em baixo ou em cima? Estou indo Derrubou outro Eu mori, eu mori Eu tomo ele Cadê ele? Matei, matei O que é ali? Bajei em mim Cadê ele, chupou O que é ali? O que é ali? Os dois, 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 dois Trapa Matei, matei Não sei se é, não sei se é. Tudo indo, tudo indo. 60, 60 e cai. Doble, doble. Cuidado. Matei, matei. Ah, salve. Caralho, cara. Entra, entra, cuidado. Estão morando, morando, morando. Quero ir, quero ir, quero ir! Vamos a fazer essa cara de casa verde. Cuidado, cara de esquerda, viu? Tem cara de casa mais direto. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Vou entrar, vou entrar. Estou morando, estou morando. Minha, 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 minha. Puxa o mina, puxa o mina, puxa o mina. São vários shimmy, toma cuidado, droga. DP, peito. Matei, matei, matei. Doble kill. Doble kill. Tem cara de lado ou não? Costas, vou tomar costas, vou sair daqui. Tenha cobrir finita, xixi. Tem chimi tirando na casa de first. O cara vai enxá-la, viado. Está trocando, descendo, descendo. Desceu, não sei se é o mesmo chimi, mas eu acho que está trocando ou não. Dejubei um. Fua. Moro, jalei essa cara. Mi, 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 mi. Estou cortando. Cuidado para tirar isso, tomo. Eu vou fazer declarar. Toma direita, cuido. Tem cara de direita. Dos dentro da casa, dentro da casa, mano. Entra dentro da casa. Entra dentro da casa. Alta, não. Hay uma esquerda com dois shots. Um tiro onde, um tiro em mano. Vamos, vamos, vamos. Tomei a cota, tomei a cota. Tomei a cota. Tete aí? Vem, 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 vem. Estou curando. Estou curando, estou curando. Estou curando, estou curando. Estou curando, estou curando, subiro нужно. Uri, pelas, pulandi em tamanho. Estou crimинаção. Estou curando para estar educando. Estou curando nas commander. Estou curando a esquerda. Estou curando a 75. Estou sem вч mente. Estou semunku para... Combo um. Combo? Emкаo, visualmente. Eu tô sem armas. Estou sem roupa. Estou sem culpa. Estou sem culpa. Eita, tomei. Não tem mais gelo. Falou. Só um, só. É dois, só tem dois, pô. Não, matou no chão. Tá em todos os lugares. Tem três maria, tome. É dois só, viado. É um três maria e um outro gelo branco. Peguei esses caras pra lá, Xixi. Puxou pra agora, Xixi. Tomei, tomei, tomei em cima. Só tem o do gelo branco. Onde é esse cara? Um tiro, um tiro, um tiro. Cabe o gelo, Pereira. Tá aqui, marquei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei onde. É em cima. Ah, tá marcando em cima. Ai, dois tiros. Salto, salto com meu. Matei, matei. Quase, quase aqui comigo, Sobe. Marquei. Tranquilo. Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Ah, tem dois caras aqui. Vais tomando o culo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos em selfie, estamos em selfie. Ai, tomei cheiro. Agora, olha aí uma. Você tem uma granada que mata os dois. Eu tenho um A.B. Não, não tenho uma. Ah, tem uma, tem uma, pula, 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 pula. Vem cá, vem cá. Não sei se é meu. Não, 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 não. Tem um A.B. 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 Tem, tem. vem em nós. Não, 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 não! Não, não, não... Eu vou te ajudar pra mas cage... Já está. Deixe, jog tora não. Tem uns ajuste até a ali. Tem uns ajuste para ele. us am 공erão, não dá вас nada. Pô, a pelea amassou Não tem kit, viado Eu peguei, peguei, peguei Tropeito aqui Cinco que a pelea Ta up na guarita Eu tenho um gelo Ah, não me tira, não me tira, por favor Manco, manco, manco Ta descendo de esquerda Desce a esquerda Ai ai, não me atiu, não me atiu também Não me atiu também não Deu capa, viado Tome Estava desceando a guarita, está embaixo da casa Estava encercada Toma de susto, me marca a escada Ai sim Está na esquerda do meu muro Toma de susto Tem uma bola de ganchito? Tem uma bola de ganchito? Tem uma bola de naranja Acho que vai depois Sinto que há um abaixo da minha escalera aqui, te lo juro Tá, tá, viste? Manco, manco, manco Estava encercando aqui Estava encercando aqui Andava com a... Tome 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 Ganchito É barro Estava tremendo Estava encercando a casa Estava encercando a casa Estava encercando a casa Estava encercando a casa Andou, 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 está sendo bomba também Quero deixar assim de perder? Que por aí? Quanto arna tem? Senta Vambora, estou por aí direito O que está? Tem um esquerdo, tem um esquerdo Sim, menos 100 Tem um esquerdo, tem um esquerdo Cuidado! Ainda aqui, ainda aqui, choque Um, 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 um Tome aqui, não Tome outro Outro mais, choque, não Tem vocês dois Vou subir em cima da pedra aqui Caramense, caramense, caramense Estou vendo de lado, vou deitar um 120, 134 31 Tem um Não, 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 não Tem um Atrás da pedra Eu não errei ainda, tem um Acabou a parede aqui Marei com a pedra Mata esse pedra, atrás de um Um tiro, um tiro, um tiro Matei Aqui, eu moro com a pedra Veio contando Ah, aqui Vou abrir esquerda, calma Vai abrir esquerda, calma Está correndo, está correndo Ilante Muito fácil, baby Pensa 150 esquerda Toma esquerda Ni jugo Quem é, quem é O que posta, ainda jogou esse Pra direita, vou encontrar direita Tem um virul, atrás de um virul Só o meu kill? Ah, não dá pra marcar Só o meu kill mano, só o meu kill Ah, isso é bomba Ai cara, está comigo Vamos na frente, vamos para trás Vamos para trás, vamos para trás 150 atrás 150 atrás, troco Vou pular em mim, cuidado André um Vamos com uma pb Vamos para trás Estou jogando justo Vamos para trás Vamos para trás Vamos para trás Vamos para trás O último agora é 345 Não, são três caras Joga para trás, estava na loja Mano, 4500 Joga na direita ali, tem uma loja na direita Vamos, vamos, vamos Cara Messi, cara Messi Tu amores puto, Jogs Troma Vamos Ah, já estou chovendo Ah, já estou chovendo Vamos, vamos, tranquilo Ai, ai, ai Estamos aqui também, a gente botou Botou RG? Botei não, botei não Está comendo, está comendo Ah, tomei a rede Está comendo para ele Não, para o Zorolo Estou bom Vamos lá Uma não vai comendo Não, está comendo Não, está comendo Um tiro, tem um, choke Comer Comer Pua, só joga. 2x1, não salva. Agora eu não. Não tirou, não tirou, não tirou. Ué, na show! É isso que eu me chamo. É isso que eu me chamo.